Olá, olá, seja bem-vindo ao nosso canal Marting Digital Angola, novamente com o objetivo de agregar valor para si. Está verdade? Sinto-me regozijado por você estar aqui nos nossos vídeos sobre dicas da YouTube. A dica de hoje é bomba! Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, se inscreva no canal para receber as outras dicas sobre o YouTube. Eu creio que muitos não conhecem isto, mas também muitos conhecem, porque o vídeo é novo. Apesar de ser vídeo, mas muitos conhecem. Vamos lá! Este é para aqueles que não conhecem como colocar o botão se inscrever. O que é botão se inscrever? Normalmente, nos meus vídeos da YouTube, todos os vídeos meus da YouTube, que você conhece que é meu, que eu faço vídeos aqui. Vou dar um exemplo prático. Vamos lá, supor, por exemplo, que seja este vídeo que está aqui. Você vê que nos vídeos tem aqui o botão se inscrever. Assina aqui. Então, nós vamos ensinar hoje como fazer isto aqui no nosso vídeo. O primeiro passo para se fazer isso é ter a tua conta no YouTube. Você ainda não tem conta no YouTube, então veja aí no card os outros vídeos para ver os vídeos que se antecedem. Para o efeito, depois de você ter a tua conta no YouTube, conforme viu, se você ainda não viu o vídeo, volta para ver os outros vídeos. Então, a seguir, você primeiro tem que vir aqui em personalizar canal. Depois de personalizar canal, tem que clicar neste botão que está aqui. Ao clicar neste botão, tem que estar ativada esta aba aqui. Personalizar layout do canal. Se já estiver ativo, não há problema. Normalmente, hoje, com as atualizações que a YouTube tem feito, ainda não tem havido muitos problemas nesse sentido. Mas se não tiver ativo, ativa e salva. Ok. Depois de fazer isso, volta novamente aqui. E vai em estudo de criação. Na aba estudo de criação, Nós vamos em configurações aqui. Configurações. Depois das configurações, vamos em canal. Ao irmos em canal, vamos aqui em branding. Eu não sei falar muito bem inglês. Em branding, então você vai, se você não tiver as imagens, você vai para o Google. Meta aqui, assinar canal. Canal YouTube. Ok. Ok. Então, depois de você clicar em assinar canal do YouTube, vem aqui nas imagens. Então, você vai escolher uma das imagens que você quer para estar assinalado no teu canal. Ok. Você pode escolher este, pode escolher qualquer deles. Você também pode criar a tua imagem. Então, eu gostei deste aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou baixar esta imagem. Vou baixar esta imagem. Salvar, guardar como imagem. Depois de salvar, guardar como imagem. Depois de eu salvar, a seguir, vou lá no local do branding. Branding, aqui em branding. Configuração branding. Escolher a imagem. Então, eu vou localizar a pasta onde tem esta mesma imagem. Então, daí eu clico na imagem. Depois de eu clicar na imagem, se reparar, ele já vem aqui o mesmo botão. Assinar canal. Então, venho aqui, todo o vídeo. Quer dizer, ele pode ficar só para o início, no final, mas eu quero que ela apareça em todo o vídeo. Então, daí eu clico em todo o vídeo. Posteriormente, depois de clicar em todo o vídeo, é clicar em salvar. Então, quer dizer que todos os meus vídeos que vierem, seja o que eu fazer, aquele que eu vou fazer, todos eles que tiveram a fazer, eles virão com este botão salvar. Nós estamos a falar a respeito de criar conta no YouTube. Então, essa é uma dica muito importante que deve ter no teu canal para ajudar os inscritos. Porque nem todas as pessoas, eles sempre vêm aqui por baixo a solicitar que você possa se inscrever. Então, com este botão, ele já vai te auxiliar a criar aqui, a se inscrever para o respectivo canal. Ok? Bem, para que o vídeo não seja muito curto, porque ainda temos alguns minutos aqui, para que o vídeo não seja muito curto, eu vou fazer aqui, vou dar mais uma dica muito boa. Ok? A seguir, como é que eu posso publicar os meus vídeos na YouTube? Como fazer para publicar os meus vídeos na YouTube? Primeiro passo para publicar o vídeo na YouTube é ter o canal na YouTube. Você ainda não sabe como ter um canal na YouTube? Então, veja os vídeos que estão no card. Então, o primeiro passo para o efeito é vir aqui, neste botão que está aqui em cima, criar, aqui nesta aqui. Depois disso, iniciar vídeo. Depois de clicar em iniciar vídeo, Então, você vai selecionar o arquivo, a pasta onde está o teu vídeo que você pretende publicar. Ok? Tem este... Vou publicar um que tem poucos segundos. Ok. Certo. Porque se eu publicar de muitos segundos, vai demorar para subir no ar. Ok. Então, depois do vídeo estar, publicar, Primeiro passo, você deve aqui colocar a descrição do vídeo. Vou meter aqui, teste do vídeo. Ok. Depois de colocar o teste do vídeo, Ok. Teste do vídeo. Tem que ter uma descrição no vídeo. O que é que este vídeo vai se tratar? É bom que os vídeos sempre tenham uma descrição. Na descrição, isso vamos falar quando falamos de dica de CEO dos vídeos. Na descrição, é bom sempre que a primeira parte da descrição seja o título do vídeo. Depois daí, este é um vídeo de teste. Este é vídeo de teste. Ok. Ok. Posteriormente, Está a carregar, está a carregar, está a carregar o vídeo. Posteriormente, hoje, Na YouTube, De acordo a essa regra, Lei de Proteção de Privacidade contra Crianças, Ele faz a distinção se o teu artigo é relevante para crianças ou não. Ok. Se for, então mete sim. Se não, então mete aqui. Não. Ok. Então, meus vídeos não são para crianças. Ok. Então, a seguir, Eu dou o próximo. Depois de ter a tela próximo, Então, nós podemos adicionar aqui um card. Ok. Então, nós podemos também aqui adicionar cards. O que são cards? Normalmente, nos vídeos, Quando estamos a ver alguns vídeos, Eles, às vezes, nos recomendam, Nos vídeos, por exemplo, Tem algumas recomendações, Deixa eu ver se eu tenho aqui um vídeo nesse intuito. Tem algumas recomendações daqui, dos vídeos, Que você pode ver alguns vídeos a seguir. Então, isso faz-se para adicionar card. Então, vemos aqui, Adicionar cards. Então, ao clicar em adicionar cards, Eu venho aqui, Adicionar, Criar o vídeo. Então, eu venho aqui, Seleciono o vídeo, Ou posso também promover um canal de alguém, Se eu quiser. Posso promover um canal de alguém, Aqui eu só coloco o canal da pessoa, Coloco o link da pessoa, E a seguir, Vem isto. Então, quero dizer que no vídeo vai aparecer, Esta informação, Do vídeo anterior, Porque eu digo sempre, Vai aqui no card para ver os outros vídeos, Nos vídeos anteriores. Então, posteriormente, Depois de você fazer isso, Adicionar card, Vamos a seguir, Ficamos em próximo, E a seguir, Vamos dizer, Este vídeo para publicar. A publicação é feita. Temos aqui, Três tipos de publicação. Público, Não alistado, E privado. Público é para todo mundo ver. Todo mundo. Uma pessoa que é inscrita, Não é inscrita, Se acessar o teu canal, Ele vai ver o teu vídeo. Não alistado, Isso é feito para aquelas pessoas, Que são criadores de conteúdo. E aproveitando aqui, Você pode criar um conteúdo, E vender o mesmo conteúdo, Pela YouTube. Você que é um bom produtor, E tem dificuldades, Às vezes, De uma plataforma, Da outra marca, Não sabe usar muito bem. Você pode usar a plataforma, Da YouTube. Aqui, Basta clicar em não alistados. O que vai acontecer? Este vídeo vai ser publicado, E só vai ser visto quem tiver este link. Ou também temos a opção privado, Que só poderá ver você, E as pessoas que você escolher, Para ver este vídeo. Mas como é um vídeo normal, Eu vou clicar aqui em público. Agora, Também existe uma possibilidade, Que a YouTube hoje nos dá, Nessas novas possibilidades, É programar o vídeo. Se você quiser, Com que este vídeo vá para o ar, Daqui a dois, três dias, Você pode selecionar aqui, Quando é que você quer, Com que este vídeo vá para o ar. Basta você colocar a programação, Por exemplo, Ele está dia 5 de 2020, Às zero horas. Se eu clicar, Em programar, Clicar aqui em programar, Este vídeo só vai subir, Lá às zero horas, Do dia 5 de 2020, Que será amanhã. Mas, Como, É um vídeo público, E estamos aqui a fazer teste, É só clicar em, Publicar. Depois de clicar, Em publicar, Ok? O teu vídeo já está publicado, Quero dizer que, Já pode ser visualizado, Por qualquer pessoa, No mundo. Você pode copiar esse link, Para passar para as outras pessoas, Aqui tem algumas redes sociais, Que você pode, Passar para as outras pessoas. Então, Este era o vídeo, Que eu vim para fazer, Temos aqui, Eu estou aqui, A baixar os outros vídeos, Então, Se nós repararmos aqui, Ok? Aqui no editor, De vídeos, Vamos lá ver, Eu vou só tirar aqui, O vídeo, Um momento, Só para visualizar, O vídeo, Para ter o link, Do vídeo, Com o link do vídeo, Já sim, Já consigo ficar facilitado, Então, Quero dizer, Temos aqui, O link do vídeo, Se eu vier aqui, Neste canal, Vier aqui, E colocar este link, Deste vídeo, Ok? O que vai acontecer? Ela, Já vai aparecer, As informações, Conforme foram feitas, Primeiro passo, Tem que aqui, Estar o botão assinar, Já viu? Aqui, Tem o botão, Assinar, Canal, Para a pessoa, Se inscrever, E também, Depois do vídeo, Subir, Temos aqui, O card, Então, Essas eram as dicas, Que eu vim para passar, Relativamente, Sobre o vídeo, Muito obrigado, Por tudo, Espero que, Tenha, Agregado valor a você, Se você ainda não é inscrito, No canal, Se inscreva, E, Diga se o vídeo, Está a agregar valor, Se não, Também deixa aqui, Um dislike, E ajuda-nos a melhorar, Porque nós queremos, É, Melhorar, Valeu, Se inscreva no nosso canal, Para o próximo vídeo, Deus abençoe, Estamos juntos, Força, Rumo, Amartic Digital,